Fábio Júnior na frente dele, Léo Moura vai levando a marcação, se aproxima da grande área, falta em cima do Ronaldinho, olha, na meia lua da grande área, falta perigosa, hein? Olha a repetição, e foi falta mesmo, hein, Léo? Falta fora da bola do Gabriel Santos no Ronaldinho. Para tampar a visão do goleiro, olha o Ronaldinho bateu! Gol! É do Flamengo! Gol! Ronaldinho cobrando falta! Aos 10 minutos, bola rolando o primeiro tempo, Ronaldinho com muita categoria! Um para o Flamengo, zero para o América Mineiro. Bateu por cima na barreira o goleiro, quando viu, bola já tinha caído lá no cantinho direito. Lédio Carmona! Flávio estava indo para um lado, quando viu a bola estava indo no outro, quando ele esboçou a reação, a bola já tinha entrado. Cobrança magnífica do Ronaldinho Gaúcho, muito bem realizada, a bola parada com ele ali naquelas imediações, é muito difícil da bola do goleiro segurar, se a bola for no gol. Flamengo 1 a 0, o Flamengo consegue furar o bloqueio defensivo do América.